Enxugue o rosto, meu amor, me chora em nova mão Posso um olhado pra você, meu amor Eu dou um amor, me faltar no coração Eu sou o primeiro, só me faz o tempo também Enxugue o rosto, meu amor Enxugue o rosto, meu amor Enxugue o rosto, meu amor, me chora em nova mão Posso um olhado pra você, meu amor Eu dou um amor, me faltar no coração Eu sou o primeiro, só me faz o tempo também Enxugue o rosto, meu amor 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 Passar de conta que teu pranto derramado São todas as tábuas do oceano, da ilusão Todas caídas, o azul de vosso sonho E da suplice corporal do coração Eu quero ser o sol da tarde pra chegar Meu lindo rosto, o verão, o meu calor Com os meus beijos, beberei todo o meu pranto Para matar a minha sede de amor Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você, não fica bem Meu novo amor me maltrado o coração Meu sofrimento só me faz sofrer também Enxugue o rosto, meu amor, não chore não Rosto molhado pra você, não fica bem Meu novo amor me maltrado o coração Meu sofrimento só me faz sofrer também Não chore mais porque depois você sempre esquece E eu não quero ver você acontecer assim Irá de novo clarear a nossa estrada Quando você se consiga voltar pra mim Essa pessoa não merece o teu prato Volte de pressa antes que seja pior Diga a vida, cai em pé de ser feliz Para nós dois o amanhã será melhor Enxugue o rosto e o meu corpo Vai só Vai só Vai só Deu novo amor e maltrado coração Deu novo amor e maltrado coração Deu novo amor e maltrado coração Enxugue o rosto, meu amor, não chore, não Ouço um olhar pra você, não fica bem Deu novo amor e maltrado coração Teu sofrimento só me faz sofrer também Deu novo amor e maltrado coração Ei, 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 ei Ei, ei, ei Transcrição e Legendas Pedro Negri